Cinco bugs do Minecraft Bedrock que a gente ama, agora pra você. Mas calma, calma, antes de começar esse vídeo, eu tenho um anúncio rápido. Por favor, não pula essa parte que é muito importante, me dá uma chance, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock do Brasil. A gente é muito maior que Java, a gente tem que mostrar a nossa força e esse canal aqui traz vídeo todo dia pra você às 9 horas, afinal, dinheiro tá mil só com vídeo do Dil, todo dia tem vídeo de construção e tutorial, redstone pra Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa de console e PE, beleza? Ó, te vejo aqui amanhã, hein? E é claro, no final desse vídeo também, deixa o like, se inscreve aqui no canal, me dá uma chance, é de graça, por favor, beleza? Tá bom, então agora, já se inscreveu? Tá bom, agora vamos, agora vamos. Bugues do Minecraft Bedrock. A gente sabe que é uma das coisas mais presentes no jogo, afinal, é uma das coisas que a gente gosta bastante, porque sem eles, sério, o jogo seria completamente diferente e, na minha opinião, não iria deixar o Minecraft tão charmoso e atrativo do jeito que é. Por isso, hoje eu reuni pra vocês 5 bugs que a gente mais gosta, mais ama nesse jogo e já vamos começar por esse bug aqui que até virou funcionalidade, inclusive, ó, deixa eu quebrar essa tocha aqui que a gente vai ver ele funcionando melhor, que é o Matadouro de Tridentes, que hoje é uma das funcionalidades mais amadas pelos jogadores de Minecraft Bedrock e que não tem no Java, cara. Quando esse bug aqui surgiu há muito tempo atrás, na minha opinião, foi uma forma da Mojang reparar, assim, ter mantido esse bug, foi uma forma da Mojang reparar aí, já que o Minecraft Bedrock não tem um tanto de coisa que o Java tem. Então a gente não podia matar os mobs pelo, assim, limite de mobs no mesmo bloco, por exemplo, que não existe no Minecraft Bedrock, porque é muito mais otimizado e esse bug aqui nos permite ter farms extremamente eficientes, principalmente se a gente estiver utilizando uma espada encantada com pilhagem 3, onde você vai conseguir até triplicar a quantidade de itens que você consegue nas suas farms que utilizam esse método de matar os mobs. Inclusive, uma coisa bem interessante que esse bug aqui trouxe para o jogo é que quando o Trident que está ali está encantado com canalização e estiver chovendo, ele vai atrair o raio e até transformar Creepers em Charger Creepers, sendo possível fazer uma farm melhor do que a do Java de Charger Creepers. O segundo bug que faz o Minecraft Bedrock maravilhoso e que a gente ama bastante é o bug de matar o Wither. Poucas pessoas sabem, mas o Wither, cara, é um mob muito mais forte no Minecraft Bedrock porque ele tem o dobro de vida do que no Minecraft Java. Então, esse bug aqui, ó, que foi criado, se não me engano, na 1.16 ou antes, na 1.14, tá? Essa versão que vocês estão vendo, esse bug de matar o Wither já é muito mais antigo que isso. Ele é maravilhoso porque nos permite, cara, spawnar o Wither, matar, sem a gente tomar nenhum dano, sem correr aquele perigo. Inclusive, eu até queria fazer um teste aqui se nessa versão está funcionando. Eu não tenho tanta certeza, não, hein, que isso aqui já é de uma versão passada. Então, vamos pegar isso aqui. Vocês estão vendo algumas coisas ali que não era pra estar vendo? Spawnar e... Bom, spawnou mais pra cima. Acho que ele vai conseguir até fugir ali, não tenho certeza. Vamos ver. E tá tomando dano, então tá funcionando perfeitamente ali. Então, é só a gente ficar aqui fora e esperar o matador fazer o serviço dele, cara. E o bom é que no Minecraft Bedrock tem um outro bug que, inclusive, deixa eu ver se tá aqui na lista. Não tá na lista, mas eu vou adicionar como bônus nesse vídeo, que é esse aqui de conseguir a rocha matriz. Ao invés de a gente fazer isso aqui lá no end, a gente consegue fazer isso aqui no mundo normal, igual eu fiz aqui em um dos episódios de Minecraft Bedrock Adventure 1, que tá na sua segunda temporada agora. Inclusive, eu indico bastante, tá bem legal. Vídeo três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Recomendo bastante você dar uma olhada. O terceiro bug dessa lista, pra mim, é um dos melhores. Porque, cara, sério, conseguir o bloco de portal no Minecraft te permite fazer farms muito mais eficientes do que o próprio Java. E é claro que, é sério, conseguir esse bloco aqui, cara, tem que ser um bug muito bugado. E tem um sistema todo, tem vários sistemas, toda atualização eles retiram esse bug e a gente vai lá e acha uma forma de conseguir esse bloco. Inclusive, agora, cara, eles mudariam as regras, né, que fariam esse bloco aqui sumir. Mas, infelizmente, não, infelizmente não, né, felizmente eles falaram que iam fazer e não fizeram. Ou seja, tá funcionando ainda. E o bom é que quando um mob passa perto desse bloco, olha só o que vai acontecer, ó. Vou pegar um creeper aqui, vou spawnar ele pertinho. Assim que ele corta no bloco, ele vai automaticamente para o Nether, cara. E isso é muito bom porque nos permite criar várias e várias coisas. E, além disso, a gente pode ter um portal pocket, um portal mini que a gente pode colocar em qualquer lugar e entrar para o Nether, olha só. Aí, ó, maravilha. Tamo aqui, eu e o creeper, olha lá, o creeper ali. Você tá gostando desse vídeo? Então não deixe de deixar o like aqui embaixo, hein, é importante pra gente, deixe de deixar. Ainda não deixe de deixar, entendeu? Já deixa o like aí, não espera até o final, não. Agora, vamos pro quarto e pro quinto, que tem um e-book legal aí também. O quarto bug dessa lista é a farm de areia, que o Java tem há muito tempo. Se eu não me engano, deve ter uns 30 ou 4 anos. Inclusive, eu e o Gui fomos os primeiros a fazer essa farm aqui no Brasil. E olha só, cara, esse bug aqui é muito bom. Porque além de você conseguir duplicar areia, você também consegue duplicar concreto, né, se você quiser. Ali, no caso, essa versão aqui não permite, mas tem várias versões passadas que permitiam fazer isso. Mas essa versão aqui permite, cara, duplicar a bigorna, cara. A bigorna. Então você nunca mais vai ter que usar quilos e quilos de ferro pra fazer a bigorna na sua vida. Vamos desligar isso aqui, que dá um barulho ensurdecedor. E aí, ó, todos os itens que entram ali vão lá para a nossa ilha central, onde nós pegamos tudo e centralizamos em um sistema de armazenamento. Como vocês podem ver aqui, ó. E olha só a quantidade de item que já duplicou. Só deu tá lá, cara. Um minuto, já duplicou isso aqui. É muito eficiente. É muito bom esse bug. E por último, eu vou falar um bug que é da comunidade, que foi falado pelo Ganon Xtreme. Eu entrei lá no nosso Discord, que é onde a gente centraliza todas as informações do canal. Tem vários jogos, várias coisas. Link aqui na descrição. Recomendo bastante. E perguntei pra galera qual é o bug que eles mais gostam. E o Ganon Xtreme falou esse aqui, que vocês vão ver agora. Esse bug, inclusive, já tem no Java também. Ele é feito de uma forma diferente. Mas no Bedrock, cara, você poder nadar sem água em um bloco... Meu Deus do céu, esse trem tá meio bugado, hein? Eu acho que o Minecraft tá meio bugado, hein? Mas basicamente a gente tá nadando em um bloco aqui, ó. Sem água nenhuma. Como se a gente tivesse agachado. E isso é muito legal, porque nos permite fazer um tanto de passagem secreta, como vocês estão vendo aqui. Entra em um lugar, sai em outro. Olha só onde eu tô aqui, já no lago da minha casa. Aí se eu entrar aqui de novo, cara, eu vou conseguir passar por uma outra passagem secreta. Que vai levar até a base de um amigo. E assim você pode fazer a casa que ninguém nunca vai saber, assim, como entrar nela. E isso é muito legal. E é um bug que o Ganon Xtreme gosta. A comunidade gosta. E é claro, eu gosto bastante também. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Esses são os 5 bugs de Minecraft Bedrock que nós amamos. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Qual bug que eu não falei que você ama? Qual bug que eu falei que você ama? Porque se vocês gostarem desse vídeo, se chegar a 2 mil likes, eu faço uma continuação dele. Ó, ó, eu vou tá observando, hein? Vou tá observando, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Lembrando que Dinotamil, só com vídeo do Dio, todos os dias, a partir das 9 horas da manhã. Eu aqui com vocês pra tomar o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, a hora que você quiser. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Agora sim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. E tchau! Inclusive, nessa cópia do mapa aqui, nem a... Sai fora! Nem a abelha tem ainda. A abelha, nossa... Será que eu tô dando spoiler? Acho que não. Acho que já saiu da abelha. Tomara que tenha saído, porque ela vai ficar ali, ó. E tá linda, inclusive. É a nova casa da CIC que eu fiz em homenagem pra ela, porque ela fez 25 anos de idade. Fui!